3 mais 4, 4. Não há nada mais fácil. Exatamente. É simples. Sempre a correr. Sinceramente. É a mesma coisa que o Electric. 14 frames. Exatamente. Vamos ver como é que ele safa, porque ele também tem muito know-how aqui neste match-up. Ok, vamos a isto. Devil's Beat. Ui. Já está. Não há break mood grab, já estamos na parede. É aqui que o low brilha com o Dan. Ok. Bom roll ali. O low brilha do special estava muito longe. Estava aí a pressão agora. E mais um grabzinho a entrar. Isto está complicado. Foi muito convincente. Vão a ver se desculpa um bocadinho. Ali uma pequena frame trap. Está a começar a entrar. A pressão dos counter hits. Ah, é isto. É magic fort. Será que chega a parede e chega assim de senhora mudando todo. Meu Deus. E depois de decidir para as shenanigans. E agora aqui. E entrar com o punish. Ui, que sidestep. Vamos à parede, mas não, não tem como. Sai do low. Vai para o low e entra. No block. Boa paciência. Ah, eu não acredito. Exatamente. É muito complicado aqui. As shenanigans do low. Para quem não o conhece. Vamos ver se o Twister consegue aqui qualquer coisa. Vamos ver. Agora sem o dano da parede do low. Está com boa paciência, mas... Os frambles não estão do lado dele, infelizmente. Ok, exatamente. Olha, bom float. Ah, mas não apanhou. Mas bom armor move. Eu acho que até podia levar antes, mas... É verdade, é verdade. Ui. Back 3. Low aqui pressure dos defesos. Vou sempre entrar. Dá um back 3. Boa paciência. E que sidestep. Mais uma vez. Mas o combo outra vez. Fora de axes. Que pressão. Boa. Será que é desta? Isso. Vamos lá. Combo inteiro. Agora sim. Primeira ronda mesmo. Ainda usa o rage já. Vamos, vamos ver tudo. Vá. Epa. Pega lá este. Toma lá deste. Toma lá deste. Está acalado. Não acabou nada. Está o hammer. Está fazendo uma ponte? Ai. 2 frente 4. Muito bem. Pressure do Arang. Só aquele kickzinho que já foi quase metade da vida. Exatamente. Ui. Ele tentou de novo o sidestep de down for 2. Mas desta vez... Bom sidestep mas foi demasiado cedo. Boa. E o back 3. Pô. E o twist também. Ainda tem bots. Foi um bocado complicado. Dá um 3-4. Cuidado com o rage. Muito cuidado com o rage do LoL. Exatamente. Muito cuidado agora a pressionar botões. Muito bem. Eita. 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 Mas foi bem. Bem jogado. Foi. Tava. Tava ali. E fez ali ainda ter meu. Exatamente. Eu acho que disse aqui que era um mapa um bocadinho mais para o redondezinho. Que é para apanhar bem ali a parede. Sim. Estás a ver. Me juro o que é que ele escolhe. Vamos lá ver. Agora... Aí está. Novamente o Aran como já era esperado. Exatamente. E o Balcani Break. Isso é muito melhor do que o Balcani Break. O Hammer ali do LoL, para entrar é muito bom. Eiii, que LoL! Very man! Que dano! Tem que prestar aqui por parte dos feijos de last games. Olha, boa! Mas a Sidewall a não ajudar ninguém, como de sempre! Obrigado, Arada! Aaaah, mas não ofta! Eeeeeee, Dragon's Tale! Dick Jam pra greve! Bom breve, a parte dos feijos. Visto aqui no Otas está com um bocadinho de boa! Ui, mas o Deck! Tem, tem, tem Hatch! Vamos quebrar o Falcon, e cá vamos nós! Acho que ainda não gastou o Screw, será que ele tem? Não? Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! É assim mesmo! Muito bem! Excelente! Meu Deus, que... Uuuuh! Que Blocks! Que Blocks! Ah, não dá um, dois, três! Em sério! Ah... Será que vai quebrar ali a parede? Uuuuh! E tem um Duck! Back turn grab! Exatamente! Boa paciência para a parte do Twista! O GF já está a tentar gahar o momento! Ah, vale nesta ali! Maior more moves! Ah... Ah... Muita paciência aqui também por parte dos feijos! Está já a fechar qualquer hipótese do Twista virar... Não dá! Não mexe! Não me deixe mexer! Uuuuuh! Que medo! Está-se a safar com tudo! Exatamente! Não pode ser! Não pode ser! Olha boa! Tem combo! E agora? Quem diria? Vai para o walkie! Ai que whiff! Ah, mas estava muito longe! O whiff foi grande demais! Meu Deus! Vamos ter parede! Temos! Ai! Não sabia que não ia acertar! Ok! Dá-me fora dois ao whiffar aqui! Ainda tem hipótese! Basta uma boa hit do O'Rank! Um duplo para parte dos feijos! Basta uma boa hit! Basta um launch! Que bonitinho! Que bom para quem é ser bom para do Twista! Ai! Está aqui a confiar a stance! Estamos no neutral! Está muito ringido! O grande! O grande! O grande! O grande! Que chumpou! Aquilo era a cauda do dragão a tentar entrar! Era a race drive do Loh! Está bom! Está com o grepe para do Twista! Boa paciência! Que mais! Que mais! Preço! O parte dos feijos já está na parede do Twista! Back! 1! Vai com calda! Bom pano! Estou lá de ver aqui! Quero aqui o meu counterito mas ele não entra! Fora dois! Vou! Dá um 2-3! Grappezinho, vai para a parede, clica ai. Boa paciência, Grappezinho, não abre do Twist, é o mais bom do Twist. Não deve chegar. Não vai chegar à parede, mas mesmo assim o Twist está em raid. Ui, que whiff! O back 3 não entrou mesmo assim. O Twist está em raid. Olha que grande bloco. Tem oportunidade. Ah, mas aquele Dick Jab, meu. Aquele Dick Jab, meu. Olha a cara dele, não se passa nada. Ok. Meu Deus, aqui é só por parte dos feijos. Lá está a slide, é a primeira slide, não? Só com as frames, meu. Primeira slide. Cá está o back left, não há 3 mais 4 para ninguém. Está tudo na parede já, down 3-4, pressão por parte do Twist, back left. Ai 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 ai. Não há punish, porque eu recupero demasiado rápido. Não há punish outra vez. Meu Deus, que bloco no down 2-3, mas não houve punish mesmo assim. Ok. Por parte do Twist, dá um 3-4, dá um 3-4. Ai que bug por parte dos feijos. Alsteading 2. Foi um bom hit, tenho que admitir. Foi muito bem jogado. Foi muito bem jogado. Ai, o Twist não puniu nada. É verdade, é verdade.